Ó, no caminhãozinho tá cheio de bichinho Pega o Zé Pega lá o Zé Como que o Zé faz? O Zé faz mu Então pega, pega o Zé lá Onde que tá o Zé aí? Pega lá o Zé no caminhão Pega, pega lá o Zé Esse é o Zé, fio Como que o Zé faz? Mu Dá tchau pro Zé Dá tchau pro Zé Como que o Zé faz? Mu 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 Mu